Pois olhem, o Diani, historicamente as associações dos municípios regionais sempre desempenharam o papel estratégico em Santa Catarina. Até que Luiz Henrique da Silveira, em 2003, criou o quê? As secretarias regionais, que depois Raimundo Colombo transformou em agência regional. Com a decisão de Carlos Moisés da Silva de colocar ponto final nessa fase das regionais, as associações passam a ter novamente um papel da maior importância. E esse foi o tema da audiência hoje, no início da tarde, concedida pelo governador, a presença também do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, para os 21 presidentes das associações regionais. Lá, Carlos Moisés, aqui Douglas Borba, e ao centro, aquele que fez a costura, o prefeito de Tubarão e também presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. O governo se comprometeu em criar um núcleo, composto por integrantes do primeiro escalão, tendo à frente o próprio Borba, para fazer justamente a interface da administração estadual com os municípios. Um passo fundamental para as prefeituras, hoje, mergulhadas em séria crise econômica e financeira.